Brincar, assistir TV, são as atividades que vários estudantes de Fortaleza estão fazendo quando deveriam estar na escola. Diogo vai para a aula e em instantes já está de volta. Esta é a escola do Diogo, Valdemar Barroso no bairro Serrinha em Fortaleza. E ele não pode vir para a aula por causa disso aqui. Os portões estão fechados. Ela é uma das escolas que está totalmente parada por causa da greve dos professores municipais em Fortaleza. Segundo o próprio Sindicato dos Professores, 95% da categoria aderiu à greve, que já dura 49 dias. Nas escolas que não estão paradas, os alunos vivem uma incerteza. Hoje vai ter aula? É chato, a gente vem para a aula e não tem. Aí fica essa coisa, quem fica prejudicando é a gente, não somos eles. Fortaleza tem a terceira maior rede de ensino público do país, com 250 mil matriculados. A maioria desses alunos está como o Diogo. Nem começou o ano letivo de 2011, pois o de 2010 só acabou no último mês de maio. A educação está péssima, porque os alunos não estão para quem está no aula. E aí como é que vai ficar a educação desses meninos no fim do ano? O governo deveria olhar mais para a educação. Diogo precisa estudar e trabalhar. Para ele, o problema está sendo mais grave, pois está prejudicando o seu emprego. Se eu for para outro setor de trabalho e tal, o cara tem que saber ler e tal, isso e aquilo muito. Eu não sei muito ler e tal, aí está prejudicando. Apesar de entenderem os transtornos, os professores continuam com suas reivindicações. E a greve não tem tempo determinado para acabar. A reivindicação dos professores da rede municipal é a implantação do piso salarial e um terço fora de sala de aula para planejamento. Nós queremos apenas que uma lei federal seja cumprida. Enquanto durar o impasse, os livros, que deveriam estar nas carteiras, servindo de instrumento para a educação, estão guardados nas mochilas e voltando para casa junto com os alunos. Então, vamos lá.